Amiga, oi, eu tô tão feliz, hoje eu vou pedir o Patrick em namoro Vai fundo, amiga, ele com certeza vai aceitar o seu pedido Patrick, você aceita namorar comigo? Eu? Namorar com você? Chega, ô pereba! Mas o que aceitou da minha pesada comprando esse anão pra você? Eu e você nunca vamos namorar Amiga, o que aconteceu? Ele falou que não quer namorar comigo, que eu sou feia Ele falou isso? Ae, a gente vai dar um jeito Pronto, você tá perfeita Que isso, Clarissa? Clarissa, aquilo que eu falei antes, esquece Você aceita namorar comigo? Nossa, Patrick, eu? Se você acha que a Clarissa deve aceitar o pedido, se inscreve aí no canal Se você acha que não, deixa aí o like